Pelo amor de Deus, aumenta as tarifas para nós motoristas de aplicativo. Fala meus queridos, triste notícia hoje para quem está trabalhando. Para quem não está trabalhando, como eu, impossibilitado de ir trabalhar por causa do carro está enguiçado. Está na oficina esperando a peça chegar. Fico triste em saber, pelo WhatsApp, por informações de alguns colegas, onde o GNV chega a esse preço. R$3,70, R$3,89, R$4,00. Vários preços do GNV com um preço altíssimo desse. Como nós, motoristas de aplicativo, vamos trabalhar. Se você não me conhece, sou o Denis de Paula, do canal Denis Motorista de Aplicativo. Um canal que fala a verdade, na prática, como é ser um motorista de aplicativo. Fazendo lives, é melhor do que um reality show, é assistir a vida real de um motorista na prática. Infelizmente estou aí, tem a impossibilidade de estar fazendo isso, porque o carro tem que saber. Mas assim que eu pegar o carro, aí eu não sei também se vai valer a pena trabalhar. Porque com aumentos desses, do GNV, como vai ser trabalhar com um GNV, o combustível, a R$4,00, para receber uma corridinha de R$5,50, R$6,00, levando três passageiros dentro do carro. Se a Uber não olhar para os motoristas de aplicativo dessa vez, vai ser o fim. Vai acabar. Aí eu quero ver motoristas que fazem promo, que fazem poupa, fazendo esses tipos de corridinhas com o GNV nas alturas. Como vai colocar um gás de cozinha para casa, custando R$100,00? Como fazer compra com valores das coisas tão caros assim? Eu cansei de ouvir falar na propaganda da Petrobras, que a Petrobras é nossa. Mas eu nunca vi no meu depósito bancário, escrito assim, depositado pela Petrobras do Brasil. Na minha conta. Acredito que você também nunca viu. Nunca recebeu um centavo. Mas sempre falou, a Petrobras é nossa. É nossa para aumentar o combustível no preço que está hoje, com uma pandemia dessa, onde poucas pessoas estão trabalhando, sem condição de trabalhar, e ainda aumentam o combustível por um preço tão alto desse. Como é que nós, trabalhadores, continuaremos trabalhando? Vai ser cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Montão de motoristas já entregaram seus carros nas locadoras, porque não conseguem pagar. Porque baixa demanda, poucas viagens, viagens baratas, com as tarifas lá no chão. E agora, com esse aumento de combustível, como sobreviver? Infelizmente, vai ter mais muitas pessoas largando a plataforma por não conseguir trabalhar. Uber, 99, aplicativos. Eu venho aqui pedir, pelo amor de Deus, aumenta as tarifas para nós motoristas de aplicativo. Se continuar assim, nem a gente ganha dinheiro, porque ganhar dinheiro a gente já montava mesmo. E vocês também não vão. Vocês vão ter que abandonar o Brasil. botar a trouxinha e sair. Porque não dá para nós motoristas de aplicativo ficar trabalhando, ganhando as merrecas que estamos ganhando. E sinto muito para vocês motoristas de aplicativo, como eu também, vai ficar cada vez mais difícil de trabalhar. Cracudinha, já não compensa mais. Não compensa. Corridas longas, em horários de picos, também não compensa mais. Então, o que compensa? O que vale a pena? Já não sei mais dizer. Porque cada vez mais, difícil demais. Vamos ter que procurar uma solução para nós, motoristas de aplicativo. Fica com Deus. Um abraço. Difícil. Difícil demais. Valeu, galera. Fica com Deus. Ah, se você não me sai do Instagram, me segue lá. É Denis do Uber. TikTok, Denis do Uber. Twitter, arroba Denis DPF. E no Facebook, Denis de Paula Ferreira. Valeu, galera. Um abraço. Fui. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica.